Olá pessoal, bem-vindo de volta à aula sobre a teoria da orbital molecular. Hoje, nessa aula, nós vamos falar sobre as interações possíveis com os orbitais D e mostrar para vocês como são os diagramas de moléculas mais complexas. Até então, nós fizemos a molécula mais complexa por metano, que tinha 5 átomos, e quando forem mais átomos, o que a gente pode fazer? Então, vamos começar. Quais seriam as possibilidades de combinar os orbitais S com os orbitais D? Se a gente tenta combinar o S com o DZ2, o DZ2 tem uma forma parecida com o orbital P, tem dois lobos, a diferença é que aqui tem um toroide, como se fosse um colar, e o sinal da função de onda é da seguinte forma, é igual nos dois lobos e diferente do sinal da função de onda daquela que está no plano XY. Aqui é o eixo Z e aqui seria o plano XY, que contém esse toroide. Se a sobreposição for em fase dos dois lobos que estão, do lobo que está se aproximando do orbital S, vai ter uma interação positiva aqui, com o sinal da função de onda igual, então vai formar uma situação de orbital molecular ligante. E como a sobreposição foi frontal deste orbital com o s, a gente fala que é uma ligação sigma. Essa seria a situação antiligante, em que eu troquei o som da função de onda, então interage o orbital S com o DZ2 com o som da função de onda trocado, que seria essa situação. já quando a gente aproxima lateralmente, então esse aqui seria uma aproximação, por exemplo, ao longo do eixo Z. Se eu faço uma aproximação ao longo do eixo X ou do eixo Y, o DZ2 aproxima do S de uma maneira lateral. E aí vai ser 50% em fase, que seria a interação com os dois lobos, nesse caso aqui, e 50% em fase de fase, que seria essa interação com esse toroide, que tem o som da função de onda trocado. O S também pode interagir com os orbitais D, que tem essa forma de quatro halteres. E aí pode ser uma situação em que a sobreposição vai ser frontal. Então este lobo encontra frontalmente esse orbital S, e seria uma situação do orbital molecular ligante do tipo sigma. E tem sua respectiva combinação com o sinal da função de onda contrária, na hora do momento da interação entre o S e o DZ2, e seria um orbital molecular antiligante. Já se o S encontra um orbital D de uma forma lateral, ou seja, encontrando dois lobos ao mesmo tempo, a situação vai ser sempre não ligante, porque ele vai sempre interagir com o orbital, com o lobo, com o sinal da função de onda, e o outro contrário. Então vai ser 50% em fase e 50% em interação fora de fase. Em falta das contas, uma situação não ligante. E se o S encontra um orbital D de maneira frontal, então é como se o orbital D tivesse aqui e o S se aproximando assim, então vai ser duas interações em fase e duas fora de fase, se eu olhar ao longo dessa interação, né? Então eu estou olhando ao longo deste eixo de interação, que seria essa situação que eu estou representando aqui. Ela seria uma situação de orbital molecular do tipo não ligante, 50% em fase e 50% fora de fase. Para os orbitais P, vamos pegar aqui, por exemplo, uma sobreposição frontal. Isso aqui é o eixo Z, por exemplo, seria o PZ com o DZ2. Essa sobreposição pode ser com os dois lobos, com o mesmo sinal da função de onda, ou seja, em fase, ou fora de fase, com o sinal da função de onda trocada. Como a função de posição frontal, esse aqui seria o orbital molecular ligante, uma ligação do tipo sigma. E essa aqui seria a antiligante do tipo sigma também, sigma antiligante. Se eu for agora para uma situação entre um PX se aproximando de um DZ2, o eixo Z estaria aqui, por exemplo, né? E o eixo X estaria aqui. Essa seria uma sobreposição não ligante. Por quê? Seria 50% em fase e 50% fora de fase. Mesmo que os sinais da função de onda deste orbital estivessem trocados. Podemos fazer uma interação frontal aqui com o eixo orbital aqui, que seria, por exemplo, o DX2 menos Y2. Se esse aqui é o eixo X, esse aqui seria o eixo Y. Então, eu posso fazer o PX com o DX2 menos Y2. E aí vai dar uma sobreposição parecida com o S. Esse lobo, que tem uma função de onda igual a esse, interage bem. Uma sobreposição frontal, ligação sigma, e uma situação aqui ligante. Se a interação acontece com os orbitais fora de fase, ou seja, os orbitais têm sinais trocados, os lobos aqui interagentes, não têm sinais iguais, é uma situação fora de fase, e aí seria aqui antiligante. Se acontece uma sobreposição frontal de um P com uma sobreposição lateral de um D, o que vai acontecer? A interação vai ser 50% em fase e 50% fora de fase. Então, é não ligante. E se for sobreposição de um P frontalmente com um D que está aqui no plano, assim, facialmente, com a face apontando aqui para o centro desse átomo, aqui, mas uma situação também não ligante. Se eu olho ao longo do P, eu consigo ver uma interação 50% em fase, ou seja, 2 em fase e 2 fora de fase. É uma situação não ligante. É possível fazer interações laterais do P com um D. Não é possível fazer uma sobreposição lateral com um DZ2, porque se a interação é dessa forma, o P aproxima lateralmente e o D frontalmente, vai ser 50% em fase e 50% fora de fase. Se o D está interagindo com o PZ, por exemplo, lateralmente, vai ser 50% em fase e 50% fora de fase. Vocês podem até desenhar esse no caderno de vocês, no rascunho, para vocês verem como ficaria. A mesma coisa vai acontecer quando esse lobo aproxima frontalmente a um P que está se aproximando lateralmente. Então, se aqui é o eixo X e aqui é o eixo Y, o PY se aproxima desse orbital DX2 menos Y2 lateralmente, e é uma situação não ligante, porque é 50% em fase e 50% fora de fase. Agora, se o PY aproxima do DXY, aqui seria o eixo Y, e aqui seria o eixo X, veja só, esse lobo se aproxima deste e esse se aproxima desse. É uma situação que é possível formar um orbital molecular. Nesse caso, é o ligante, e é uma ligação do tipo P, porque aproximou-se dois lobos ao mesmo tempo. Se for com sinais trocados do orbital D aqui, por exemplo, vai gerar a situação antiligante ali em cima. Então, é todo mundo fora de fase. Então, é P antiligante. Se ele tenta aproximar de um orbital facialmente, de um orbital D facialmente, veja o que acontece. Este lobo interage em fase com este, é o mesmo sinal da função de onda, e já este lobo interage com este, com o sinal da função de onda trocado. Ou seja, uma situação não ligante, porque é 50% em fase, 50% fora de fase. Para ficar fácil de visualizar, até colorir de azul, é possível ver que lá no fundo tem um sinal da função de onda que deixou o lobo do D branquinho, e aqui o da frente interage os dois bem, e os de baixo não interagem bem. Quando a gente aproxima átomos que têm orbitais D, eles também tentam se mesclar. Então, vamos começar a analisar quais seriam as possibilidades. Primeiro que o DZ2 pode se aproximar frontalmente a outro átomo. Então, se o DZ2 combina com o DZ2, vai ser uma situação parecida com o P e o DZ2. Desde que eles estejam em fase, vai formar uma situação ligante. Então, aproximou frontalmente os dois, uma situação molecular ligante, e é do tipo sigma, aproximou frontalmente. Essa daqui seria a situação antiligante dessa combinação de cima. Aproximou-se, mas fora de fase. Agora, se um DZ2 aproxima de outro lateralmente, vai se formar uma situação não ligante, porque aí vai ser 50% em fase com os dois lobos que têm o mesmo sinal da função de onda, mas fora de fase com este lobo aqui, desse toroide. O DZ2 também pode aproximar frontalmente desses orbitais, que se aproximam com um lobo de cada vez, que é uma situação de aproximação frontal. Situação ligante do tipo sigma, situação ligante, antiligante do tipo sigma. Aproximação frontal com lateral, a gente já viu que para o P não funciona, para o D vai ser a mesma coisa. 50% em fase, 50% fora de fase. E frontalmente também. Ele parece com um P, então analisando aqui vai ser a mesma situação. Vai ser 50% em fase que interage com esses dois lobos em fase e esses dois lobos fora de fase. Então é não ligante. Os outros orbitais D, que têm quatro lobos, quatro lobos em forma de halteres, eles também podem se aproximar frontalmente. Então já fiz uma situação parecida, que eu trouxe de novo, estou invertendo a posição. Orbitais D aproximando frontalmente de orbitais DZ2. Situação ligante e antiligante do tipo sigma. A aproximação lateral deste, a aproximação frontal deste orbital, enquanto o DZ2 se aproxima de uma maneira lateral. não ligante também. Dois orbitais desse tipo D, que têm os quatro halteres se aproximando frontalmente, pode ser situação ligante do tipo sigma ou antiligante do tipo sigma. Tá bom? Vejo que todos esses casos estão formando ligação sigma, apenas um lobo interage. Um lobo de cada, né? Se eu tento aproximar este daqui, que está se aproximando frontalmente com o outro, que está se aproximando lateralmente, são duas situações. Esse orbital é parecido com esse, que está girado de 45 graus. Tá? Nesse caso, é uma interação, ela é 50% fora de fase, 50% em fase, não ligante. Quando eu tento aproximar estes dois orbitais, um frontalmente e outro facialmente, este lobo que vai interagir com este orbital. Tá? Estes dois aqui, eles não têm aproximação, eles estão longe, né? Se pensar que este aqui vai aproximar, vai interagir primeiro isso, até chegar a uma aproximação, que vai fazer com que estas partes dos dois lobos aqui se aproximem, tem que ter uma aproximação muito grande, o que não acontece. Então, aí vai ser uma aproximação não ligante, vai gerar uma situação não ligante, porque é 50% fora de fase, 50% em fase. Os orbitais D que podem se aproximar lateralmente, seriam uma aproximação desta forma, né? Eles se aproximam com dois lobos ao mesmo tempo. Se eles se aproximam de Z2, que já mostramos várias vezes, é não ligante. Se eles se aproximam de outro que está se aproximando frontalmente, ou seja, com o lobo apenas tentando interagir, também é não ligante. Já se eles se aproximam de outro orbital que também está aproximando lateralmente, é possível formar ligações aqui do tipo π. Esses dois lobos, eu vou interagir, e esses dois também. Neste caso aqui, eles vão interagir em fase, é uma situação ligante, do tipo π. E essa aqui seria a situação, em que inverti o som da função de onda deste orbital, então é fora de fase, os dois lobos estão fora de fase, sinal de onda trocado, com quem ele interage, então é uma situação antiligante. E esse aqui seria a situação molecular não ligante. Esse lobo vai interagir com esse, em fase, e esse aqui vai interagir com esse fora de fase. Então, 50% em fase, 50% fora de fase, não tem por que ter interação, é do tipo não ligante. E é possível também que esses orbitais desse se aproximem facialmente, então tem esses dois orbitais, conjunto de orbitais, eles podem ter a geometria que se aproximem assim. Se esse orbital aproxima facialmente, ou seja, os quatro lobos aproximam ao mesmo tempo do DZ2, é não ligante, nós já vimos isso, se eles aproximam de um outro orbital girado de 90 graus em relação a ele, ou então um qualquer outro que está se aproximando frontalmente, com um lobo apenas, é não ligante. Se eles tentam se aproximar com outro que está se aproximando lateralmente, com dois lobos, vai ser não ligante também. mas se eles aproximam de outro que também está se aproximando facialmente, os quatro lobos poderão interagir entre si. E aí é uma ligação, uma situação ligante, aqui no caso poder ter antiligante também, então essa aqui eu estou representando uma situação ligante, em que este lobo interage com este, este vai interagir com este, e os verticais com os outros dois na vertical também. E é uma ligação chamada ligação do tipo delta, ela é chamada do tipo delta e está mostrada aqui, como que ela é formada. Então a glutinose é como se fosse várias, parecido com a ligação pi, né? Os lobos tendem a se aproximar para dentro da região entre os átomos, eles são na vertical ou na horizontal, e eles vão, os quatro ao mesmo tempo, dobrarem para dentro. Que seria uma situação parecida com essa. Veja só, aproximei um conjunto de orbitais d, laranja é um sinal da função de onda, e rosa seria outro sinal da função de onda, e eu aproximei eles lá, facialmente, né? Este interagindo com este. Então vai uma situação assim. E aí, os quatro lobos, ali eu desenhei uma situação assim, né? Os lobos interagem assim, mas podem ser nessa direção também. Então eu trouxe aqui um exemplo, que seria um composto que tem átomos metálicos da série de transição. No caso aqui, é um composto que tem um átomo de rênio. Então são dois átomos de rênio, e oito átomos de cloro. Cada rênio está ligado a quatro átomos de cloro, e eles estão formando aqui um plano, né? Só que essa molécula, ela se mantém através de uma ligação entre os átomos de rênio. Então na hora que eu aproximo esses dois átomos de rênio, vamos supor que essa aqui seria a direção z. Então eu aproximo os dois dz2 desta forma, de reprodução frontal. Os orbitais dxz, já que este aqui é o eixo z, e este aqui vai ser o eixo x, e este é o y, então este aqui seria o orbital dxz, e vão se aproximar de forma lateral. O dyz também vão se aproximar de forma lateral. O dxy e o dx2 menos y2, que estão no plano xy, eles são os dois que vão se aproximar facilmente entre si. Na hora que eu faço a distribuição do rênio, aqui é um átomo de rênio com carga 3+, ele tem configuração igual do xenônio, 4F14 e 5D4. Vamos esquecer essa região aqui, essa distribuição até o f, vamos pegar seus orbitais de valência, só os orbitais d. Então cada átomo de rênio vai entrar com 4 elétrons. Então tem 4 elétrons aqui, 4 aqui, e a molécula como um todo, ela vai ter que entrar com 8. Veja que aqui eu fiz uma simplificação, eu estou trabalhando com a molécula mais complexa, que seria um sistema desta forma aqui, se vocês forem analisar ele é do grupo D4H, mas eu vou esquecer os orbitais de interação com o cloro, vou focar apenas na interação dos orbitais D, porque eu quero trabalhar com os orbitais D apenas. Quero mostrar essas interações de orbitais, e não quero mostrar o que acontece com os orbitais do rênio e do cloro. Quero analisar apenas os orbitais envolvendo os átomos de rênio. Então tem distribuindo, no fato das contas aqui, 8 elétrons. Então a distribuição vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? E a ordem de ligação total vai ser quanto? Vai ser, vejam só, isso aqui são sobreposições efetivas, e com os orbitais em fase, então são situações ligantes. Esse aqui são os antiligantes associados a eles. Então o número de elétrons orbitais moleculares ligantes é igual a 8. Menos nenhum aqui, 0. Metade de 8, 4. Então entre os átomos de rênio, nós temos uma ligação quádrupla. E é uma ligação quádrupla da seguinte forma, é uma ligação sigma, duas pis, e duas meias ligações delta, porque cada uma só tem um elétron. E por que é chamada de ligação delta? As outras a gente já sabe que é ligação sigma e pi, e vamos analisar aqui agora por que a sobreposição facial é chamada de ligação delta. A identidade para eles é sempre mais 1. Então vamos analisar os outros. Eu vou fazer uma simplificação da seguinte forma, se eu tirar todos os átomos de cloro, eu ficaria com apenas átomos de rênio. Então eu vou analisar a aproximação dos orbitais d em cima dos dois átomos de rênio apenas. Ou, se vocês quiserem imaginar uma outra situação, seria como se eu aproximasse dois átomos que têm orbitais d junto com os orbitais de valência, como por exemplo, bromo ou iodo, uma espécie I2 ou uma espécie CL2. Essa aproximação seria toda ela descrita pelo D infinito H. Então aqui eu trouxe a sobreposição de novo dos dois orbitais d, e eu vou falar que o eixo Z é esse que está saindo aqui deste orbital. Ok? E aí, é aí que vai estar o eixo C infinito também. Nós já sabemos que a rotação C infinito, o valor de sobreposição após a operação vai depender do ângulo que eu girar aqui e rotacionar. Mas vejam só, se eu giro de 90 graus, vejam só o que vai acontecer. Então, girei de 90 graus. Reparem, a situação de 90 graus, ela parece que eu multipliquei ela por menos 1 em relação à anterior. A anterior seria essa. Esses quatro aqui trocaram ao mesmo tempo a função de onda, e esses quatro aqui também. Então, vai dar um valor igual a menos 1. Se eu giro agora de 180 graus, veja só, vou girar de 180 graus, e é como se eu tivesse girado de 360 graus. o que eu posso fazer também? Se eu giro de 45 graus, veja só, nenhum lobo casa em cima com o outro. Então, é como se eu tivesse trocado o DX2 menos Y2 pelo DXY, por exemplo. Então, é uma situação de que toda operação que eu faço, a sobreposição resultante é como se eu estivesse fazendo duas vezes aquele ângulo. Se eu faço 90, é como se fosse 180 graus. Então, o cosseno de 180 dá menos 1. Se eu faço 45, é como se eu estivesse chegando no cosseno de 90 igual a zero. Ou seja, nenhum dos orbitais, nenhum dos lobos, casa com o anterior. Se eu giro de 180 graus, eu estou chegando em uma rotação igual a de... em uma sobreposição como se fosse 360. Então, o cosseno aqui é de duas vezes o ângulo que eu faço. Então, por isso eu coloquei aqui, cosseno de duas vezes o ângulo, de 2Φ. Se eu faço o σV, vou pegar, por exemplo, o σV, que divide esse conjunto de orbitais bem aqui, deixando esses quatro lobos para baixo do plano e esses quatro aqui para cima. Na hora que eu faço σV, os sinais da função de onda trocam, porque esse é para cima e esse é para baixo. Então, dá menos 1. Na hora que eu faço a inversão, como eu estou trabalhando com orbitais do tipo D, então, o lobo que está aqui, está na parte anterior, na parte anterior, vem para cá, na frente, na parte posterior. E a mesma coisa acontece aqui. Esse orbital laranja vai parar lá atrás, só que na parte de cima. Então, é como se eu estivesse fazendo a mesma coisa que eu faço para os orbitais D, que eles são pares em relação à inversão. E a combinação deles também tem que ser par. Então, é mais 1. Quando eu faço s infinito, veja só, o plano aqui, eu vou colocar ele passando entre os dois conjuntos de orbitais. Então, se eu faço a rotação, vai depender do ângulo, igual a ser infinito, é cosseno de duas vezes o ângulo. E o plano não altera, que eu vou trocar este lobo com este, e este com este. A mesma coisa acontece lá atrás. Então, eu não troquei lobos com sinais de função de onda trocados, ou seja, vai depender apenas do ângulo. Se eu faço o C2'', eu vou escolher este daqui, que está na vertical. Esses dois lobos aqui, que estão para frente, vão parar lá atrás, e de lá de trás, vão parar aqui na frente. Então, eu troco os sinais da função de onda. Então, é menos 1. Essa é uma situação que não tem aqui na tabela de caracteres um termo associado a ela. Então, eu preciso procurar outro orbital, ou outro conjunto de orbitais. E eu vou escolher o da outra ligação, que está acontecendo de maneira facial. Se eu faço para a outra combinação de orbitais d facialmente, ser infinito. Vai depender do dobro do ângulo. O σv, aqui, já é... O valor vale mais 1, porque na hora que eu passo o mesmo plano σv, que cortava pelo centro do átomo e não pegava nenhum lobo, este aqui já pega estes dois lobos pela metade. Então, a parte de cima fica sendo exatamente igual à parte de baixo. Na hora que eu faço a operação, fica igual à situação original. Mais 1. Fazer a inversão é a mesma coisa. São orbitais d e a combinação dos orbitais d facialmente, também, é par em relação à inversão. Então, é mais 1. S infinito, a mesma coisa. Depende do dobro do ângulo e o plano não altera o valor desse cosseno. E se eu faço C2, aqui, o C2 é aquele na vertical. Na hora que eu faço a rotação de 180 graus, este lobo que está aqui vem parado do lado de cá e estes dois da frente vão para lá no fundo. Ou seja, ficou igual. De novo, esta é uma situação que não tem na tabela, mas eu posso somar as duas. Na hora que eu somo as duas, eu chego que o termo associado vai ser o termo E2G. E esse termo E2G, ele tem associação com o termo ΔG, Δ maiúsculo. Então, assim como a ligação σ e π, é daqui que vem a terminologia. Então, essa é uma ligação Δ porque ela está associada ao termo Δ. Aqui eu já trouxe um outro exemplo, que também acontece na natureza. É um composto muito parecido com o rênio, só que agora é o átomo de ósmeo. E eu trouxe aqui o diagrama já atualizado, com que é a ligação σ, aqui que vai ser a ligação π e Δ também. O ósmeo, diferentemente do rênio, ele tem, apesar de cargar mais 3, ele tem apenas 3 elétrons no orbital D. Então, tem que distribuir 6 elétrons. Na hora que eu faço isso, veja só, os orbitais D, eles se aproximam, mas não formam a ligação porque não tem elétrons neles. Ok? A ordem de ligação vai ser metade de 6, que é o que está em orbital molecular ligante, menos nenhum que está no antiligante. Então, vai dar 3. Então, apesar da aproximação facial dos átomos de ósmeo, esse composto não vai ter ligação Δ. Então, ele forma uma ligação tripla entre os átomos de ósmeo. Uma ligação σ e duas ligações π. Isso tem que ser feito para cada átomo, para saber se os orbitais Δ vão estar fazendo ligação ou não. Pode ser que os orbitais aqui de ligação, essa oposição facial, eles vão ter elétrons, mas os seus respectivos vão ter elétrons também. Então, aí a situação, o número de elétrons aqui no orbital antiligante, cancela o efeito dos orbitais, dos elétrons orbitais ligantes. E outra coisa que eu posso trazer para vocês, interessante, é que essa ligação Δ, ela só é formada, eu só consigo ter relato literatura, em que os átomos são iguais. Então, é ósmeo com ósmeo, rênio com rênio, manganês com manganês, cromo com cromo, ferro com ferro, não é possível ter outros orbitais conseguindo, outros átomos conseguindo fazer essa ligação. E além disso, você tem que se aproximar de uma maneira que os dois grupos estão se aproximando, tem uma simetria igual. Então, perceba aqui que esse cloro está eclipsado com esse, os da frente também, e assim por diante, porque tem que ter a simetria. Se esse ósmeo encontra com o eixo rotacionado por 90 graus, e esse cloro está, se eu olhar de cima, ele está bem aqui no meio do ósmeo, ele já não consegue fazer a ligação Δ mais.